Bom dia pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal, para quem não me conhece, meu nome é Lisa O pessoal me conhece nas redes sociais como Lisa York e eu trabalho com manutenção de pontes em Nova York Então vamos para mais um vídeo especialmente para vocês Ai gente, vai chover hoje Tá parecendo que vai chover hoje, ó, a temperatura aí, ó, tudo nublado Primeira coisa que eu vou fazer do dia é ir ali na esquina comprar um cafezinho, um pão com ovo Porque hoje eu acordei com fome, tem dia que eu acordo com fome E hoje foi um deles, e eu quero um pão com ovo e um café Vou levar vocês comigo nessa caminhadinha até o trailer que vende café da manhã É um carrinho, né? Não chega a ser um trailer É um carrinho que fica ali na esquina da 59 Street com a 2ª avenida Se você que vier em Nova York e estiver hospedado aqui pelo lado East Vale a pena tomar esse cafezinho, 6 dólares você vai pagar um pão com ovo e um café 6 doleta E aqui do lado, ó, tem um bondinho, tá vendo? Ali, ó Ali você pega o bondinho E atravessa por, acho que é 2,75 que paga, eu acho E atravessa por outro lado de bondinho, ó Uma vista maravilhosa, viu? O pessoal fica pensando assim, ó O pessoal fica pensando assim Nossa Gravando logo de manhã Eu tenho que gravar pra vocês, né, gente? É verdade Vocês merecem Aí o médico indo de bicicleta, ó Ele ali é médico, ó Pela cor do uniforme De hospital é médico Uma outra médica ali na esquina esperando o Uber Ih, abriu Vamos esperar agora Aquela dali que tá na esquina, ó É médica, ó Esperando ali a roupazinha dela Vamos, 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 vamos Então, ali é aquele carrinho ali da esquina ali, ó É o que vende ovo Ovo não Café, não Café da manhã Tem, você pode comer Pão com ovo, pão com bacon Eu não posso comer muito bem Por causa do bacon Por causa do colesterol, né? Aí, ó O negocinho aí, ó De vender fruta, ó Um carrinho de vender fruta Então vou desligar aqui pra eu pedir o meu, tá? Ó, gente, ó A riqueza E a pobreza O pão com ovo Mas eu prefiro o meu pão com ovo Do que o meu champanhe E meu caviar Olha, a luz vital Estamos no caminho de trabalho agora Atravessar a manhada toda Tá limpinho o chão, hein? Caramba, tô impressionada Será? O que será que aconteceu? Gente, o chão de Nova York tá limpinho Alguma coisa aconteceu pra tá limpo Não é possível Impressionei agora Eu tô passada, chocada Meu Deus Quem limpou? Ah, eu acho que foi a parada Porquiquinha Ainda fecha porquiquinha Na Emarrata Esse final de semana Aí deve ter passado e limpado Porque eu não costumo ficar limpo assim não, tá, gente? Tô impressionada com a limpeza Saudade do tempo Que de uma maior que era assim Tchau Seu mais Vamos lá. E aí, pessoal, ó. Já aplicamos o primer, né? O selador em todas as partes que estavam enferrujadas, né? Tá vendo? Falta um lugar aqui, ó. Vai ser aplicado também. Depois vamos pra lá, ó. Vamos ali aplicar lá também. Tudo lavadinho. Aí antes de aplicar o verde, que é a cor final, aí a gente vai passar a vassoura pra sair toda a poeira, né? Porque já tá lavado, tá vendo, ó? Ó, a mão tá limpinha, ó. Aí a gente vê que foi feito um trabalho bem feito, ó. Mão limpinha, tá vendo, ó? Pra vocês terem uma ideia, aqui tava assim, ó. Ali não foi dado jato de água ainda não, ó. Olha como é que tá feio, ó. Porque pra gente dar jato de água ali, a gente vai ter que fazer igual lá em cima, tá vendo, ó? Botar uma cortina fechando pra que nada vá pra fora. Porque é que passa carro e isso daqui não pode ficar no chão. Agora eu tô indo ali fechar essa parte aqui da rua pra poder esses caminhões aqui, ó. Nossos caminhões. Fazer uma contramão aqui pra poder a gente voltar pra casa. Pra gente voltar pra casa, não. E ir em caminho do escritório pra depois ir pra casa. Só tem um long way to go. Deixa eu ficar aqui no meio. Olha como tá lindo o dia hoje. Qual o nome daquela ponte, gente? Agora vocês já sabem. Bota aí no comentário o nome da ponte. Foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Qual o nome da ponte? Agora eu vou desligar, tá? Que eu tenho que prestar atenção. Esse vidro tá sujo, hein? Nossa, mãe. O caminhão tá sujo, o vidro tá sujo. Mas dá pra ver ainda a beleza aqui em Manhattan. Essa ponte maravilhosa e linda que é a Queensboro Bridge. Ai, graças a Deus, indo pra casa, meu pai. Mais um dia. Ou menos um dia. Não sei. Mais um dia de trabalho. Olha lá, peguei o que eu queria pegar. O bondinho passando. O bondinho da Roosevelt Island passando aí, ó. Coisa linda, mamãe. Quem espera sempre alcança, ó. Então, vambora. Vamos botar a musiquinha também, bem baixinha. Vambora. Let's go. Pra casa agora, né, pessoal? Tá na hora, né? Essa é a melhor hora do dia pra mim, viu? Quando eu tô indo pra casa. Amo trabalhar, gente. Mas segunda-feira dá um cansaço sem tamanho, né? E aí, pessoal. Esse aqui é o aeroporto também. Nova York tem dois aeroportos, né? Tem o Laguardia, que é esse aqui. Que é os voos locais, né? E tem o JFK, que é os voos internacionais. Mas pode acontecer de você vir do Brasil e descer nesse aeroporto aqui, no Laguardia. Se você tiver alguma conexão em outros estados dos Estados Unidos, você pode ter uma conexão pra descer no Laguardia. Mas é muito improvável isso acontecer. Porque normalmente, normalmente os voos internacionais, eles descem no JFK. Mas esse Laguardia aqui, ele foi todo remodelado. Aumentaram ele pra caramba. Ficou lindo, maravilhoso lá dentro. Um dia eu vou filmar pra vocês. E tá começando a receber voos internacionais. Do Brasil, muito pouco. Mas da Europa, já tá descendo voos aqui também. Eu moro entre um aeroporto e o outro. Eu moro em Nova York. Eu moro entre o Laguardia. Eu moro dez minutos do aeroporto Laguardia. E dez minutos do aeroporto JFK. Eu moro entre um aeroporto e outro. Então, se descer aqui ou descer lá, não faz diferença pra mim. Eu tô no meio dos dois. Hoje eu tô de carro baixo, né? Então, não dá pra pegar legal, né? E aqui, eu tô dirigindo aqui na Grand Central. É uma estrada, né? Que conecta Manhattan de Queens. E vai até Longália. Vai até o final da ilha de Longália. E o carro tá sujo, viu, gente? Não repara a sujeira, não. Então, gente, antes de eu ir pra casa, como hoje é dia dos namorados, vim aqui comprar umas flores. E aproveitar e comprar um milho, olha. Milho direto da fazenda. Esse mini mercado aqui é do lado da minha casa. Olha, milho direto da fazenda. Olha o quanto é um coco aqui, gente. 4,44 dólares e 49 centavos. Tá caro, hein? Tangerina. 3 tangerinas por 2 dólares. 2 abacates por 4 dólares. 4 laranjas por 2 dólares. 2 mangas por 3 dólares. Daqui a pouco eles vendem barato, ó. Já tá madurando. 4 tangerinas por 5 dólares. Tá meio caro. 3,99. O morango tem vezes que eu compro por 1 dólar. 0,99 centavos. Quando tá na época. Mas eu venho aqui comprar flores. Que é dia dos namorados. Hoje é dia dos namorados. Tem que pelo menos comprar uma florzinha. Chegar em casa, né? Com uma flor na mão. Mas a flor tá caríssima. O buquê tá 23,99 dólares. A dúzia de rosa. 23,99 dólares. Mas tem que levar, né, gente? Tem que levar. Não tem jeito. Agora não sei se eu compro a buquê de rosas. Ou eu compro essas que fica linda. Também o mesmo preço. Mas tá vendo? Um pouquinho de cada flor. Fica linda, né? Vamos ver aqui. Tem outras rosas também. Tem outras flores também, mas... Tem que ser rosas, né? Dia dos namorados tem que ser rosa. Vou pegar um buquêzinho aqui. Essa aqui que ainda não desabrochou tudo. Ainda tá fechadinha. Vou levar ela. Tá vendo? Ah, essa aqui tá mais bonita. Opa! Ó. Flores lindas, né? Então vai ser esse buquê mesmo. 23,99 dólares. Com a taxa vai dar uns 25 dólares. Ah, mas tem aqui, ó. Hum... Tem orquídea, gente. Acho que é orquídea... É melhor orquídea, né? O que vocês acham? Não sei. Lá em casa tem coleção de orquídeas. Mas essas orquídeas não estão bonitas, né? Não sei se eu levo orquídea. Essa aqui tá bonita, ó. Ai, não sei. Acho que eu vou levar orquídea. Não. Essa vez eu vou levar rosas. Vamos que vamos. Ó o coco, 2,99. Já vem com canudinho, ó. Então vamos lá pagar. Tá vendo? Esse mini mercado tem de tudo, ó. Tem de tudo, ó. Isso aqui é... Quiabo, ó. Um pacotinho pequenininho de quiabo. 4,49 dólares. Eu amo quiabo, viu? Pra vocês me chamarem pra um almoço, pode fazer frango com quiabo de boa, que eu amo. Aqui abóbora. Um pedacinho de abóbora. Metade de uma abóbora. 5,21 dólares. Cada chuchu. Um chuchu. É um dólar. Um chuchu é... Um chuchu é um dólar. Um desse aqui só. Quase 5 reais. É... Por isso que eu falo. Estados Unidos tá caro pra viver, hein? Pra comer. Mas graças a Deus, lá em casa é fartura, viu, gente? Porque eu não tenho miséria, não. Sendo que eu não compro frutas nem legumes, porque a dona Maria é lá que compra. Porque ela sabe onde comprar, o que é que tá fresquinho, quem não tá. Eu não. Eu saio botando no saco, aí a que chega lá não tá nem boa, entendeu? Vou comprar um sorvetinho também, que eu tô contada de tomar um sorvetinho hoje. Eu amo isso aqui, esse... Esse mini mercado, que ele é aberto 24 horas, ele não fecha. E a minha casa é duas casas ao lado. Então é maravilhoso. Ah, eu vou levar o ice cream. Eu comprei um aqui que eu gostei. Não tô vendo ele. Deixa eu ver. Ah, foi esse aqui, não? Foi esse aqui, deixa eu ver. Cook ice cream. Mas foi esse aqui de baixo. Não foi esse, não. Foi esse aqui, ó. Esse é uma delícia, ó. Hum, eu vou levar ele. Depois vou tomar um sorvete. Aqui vem de peixe também, ó, pessoal. Congelado, né? Não é nada bom, não, mas... Mas se der vontade, né? Por exemplo, ó. Aqui deve ter meio quilo de camarão, mais ou menos. 10 dólares e 99 centavos. É uma libra, meio quilo. Meio quilo de camarão, 10 dólares e 99 centavos. Tem do... Do rosa e tem desse branquinho, camarão. Como está? Tá vendo? Vou levar um bolinho também de limão. Esse bolinho é uma delícia, viu? Olha, de limão, ó. Então agora eu vou desligar que eu vou ali pagar, tá? Aqui nos Estados Unidos é muito comum na porta dos supermercados, das lojas, ter a foto das pessoas que roubam dentro, tá vendo? Eles tiram a foto, ó. E postam na frente do estabelecimento. Esses até que roubaram. Aí... vira famoso. E aqui é legal isso, viu? Flores. Ó, eu comprei flores. E o... Não vai dar pra filmar. Quando eu botar no carro, eu filmo. Ó. Então, pessoal, deu 42 centavos... 42 dólares com 58 centavos. Comprei. Uma dúzia de rosas, um coração. Olha que lindo esse coração, gente. Olha que lindo, ó. Esse coração, uma dúzia de rosas. Né? Dia dos namorados. Eu tenho que chegar lá com alguma coisa. Ainda levei um bolinho, ó. Um bolinho. E um... sorvetinho. Então, é isso aí, pessoal. Pra quem tem namorado, feliz dia dos namorados. Pra quem não tem, não preocupa. Uma hora aparece alguém que você mereça. Né? Você tem que ter alguém que você mereça ter. E vai aparecer. Muito obrigado, pessoal, por estar aqui comigo assistindo o vídeo. Beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho